Os 5 assuntos mais cobrados de raciocínio lógico-matemático na PRF, eu vou te mostrar nesse vídeo. Então vem comigo que tu não vai se arrepender. Mas antes da gente começar, deixa eu te falar uma coisa. Apesar do último edital da PRF estar lá, raciocínio lógico-matemático, e você achar que é raciocínio lógico, o que mais cai no conteúdo é matemática. Raciocínio lógico não rola. Muita gente fica perdida e começa a estudar um monte de coisa que não precisa. Por isso que você precisa desse guia. Mas vem comigo aqui, que no caminho eu te conto. Olha só. Pessoal, nessa aula eu vou te falar os 5 assuntos mais cobrados, mas eu vou te falar de uma maneira diferente. Não vai ser um vídeo que eu vou falar, anota aí, função é quase certo na prova da PRF. Porque em 2013 caiu, e em 2019 caiu mais de uma vez, então você tem que saber a função. Não, eu vou te mostrar, eu vou te falar o assunto e vou te mostrar como resolver dentro da questão. Então bora lá comigo, ó. Primeira coisa que você precisa, meu filho. Primeira coisa que você precisa. Deixa eu chegar isso aqui pra trás. Primeira coisa que você precisa, galera. Você precisa entender o quê? Primeira, vai fazer uma questão ainda mais de SESP. É muito texto, concorda com o pai? É muito texto. Como é muito texto, pessoal, você precisa aprender a interpretar. E o primeiro pilar do método MPP, se você não sabe o que é o método MPP, continua nesse vídeo que você vai vivenciá-lo, tá? O primeiro pilar é o método dos 50. Pessoal, método dos 50 consiste em você interpretar os problemas. Você vai ler e já vai interpretar. Então vem comigo, vamos lá. Bizu grande, muito forte, pra qualquer prova de SESP que você vai fazer. Tá vendo esse texto? Você vai pular e vai direto pro item. Vamos lá. O padrão apresentado pela referida sequência indica que os números podem corresponder na ordem em que aparecem a ordenadas de pontos do gráfico de uma função afim de inclinação positiva. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, vamos lá. Aí entra a parte da matemática. O que é uma função afim, família? Função afim é uma função do primeiro grau. Se liga, função afim é uma função do primeiro grau. Beleza? Função afim é uma função do primeiro grau. É isso. Função afim é uma função do primeiro grau. E aí, entra o que você deve saber sobre o SESP. Cara, no SESP é detalhe, velho. Ele cobra o detalhe. Função do primeiro grau, eles cobram isso direto. Anota o que eu vou falar pra você, porque tu vai matar muita questão de SESP assim, galera. Como? Como? Toda função, anota aí, hein? Toda função do primeiro grau é uma progressão aritmética. Porra, piorou, Renato? Não, calma. Ou seja, toda função do primeiro grau, as ordenadas, que são os valores de Y, estão sempre aumentando o mesmo valor ou diminuindo o mesmo valor. Isso é sempre, tá? Toda função do primeiro grau acontece isso. Sempre. Os valores de Y, no caso, que por quê? Você tem o par ordenado. Que é o quê? Se tu não sabe isso, meu filho, e quer passar na PRF, trate de estudar. X e Y. X é abscissa. Tá? Y é ordenado. Aqui não é o lugar onde eu vou passar a mão na tua cabeça, não. Massagear teu ego. Aqui eu vou te dar porrada pra tu acordar pra vida e ser aprovado e transformar a tua vida e da tua família, maluco. Ordenadas, beleza? X é abscissa e Y é ordenada. Tranquilo? Sempre, 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 os valores do Y, do Y aqui, eles vão estar em progressão aritmética. Ou vão estar sempre aumentando o mesmo número ou diminuindo o mesmo número. Galera, com essa aula que eu te dei, se toda a gente fala no nosso curso passo a passo, com isso aqui que eu te dei, tu mata a questão só no olho, velho. Sem conta, esse é o poder do método MPP. Tu já interpretou que ele afirmou que é uma função do primeiro grau, e agora tu vai botar lá, ó. Tu tem que ver, olha o que ele fala, o padrão apresentado, o padrão ali dos números, né? Podem corresponder na ordem que aparecem a ordenadas. Então, vamos lá. Para corresponder a ordenada na ordem que aparece, vai ter que estar sempre aumentando o mesmo número ou diminuindo o mesmo número. Aí vamos lá. Uma unidade da PRF interceptou durante vários meses lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com emissão de notas fiscais falsas. A sequência dos números das notas fiscais apreendidas, ordenadas pela data de interceptação, é a seguinte. 25, aqui está a sequência. Galera, já dá para matar a questão. Do 25 para o 75, aumentou 50. Só que do 75 para o 50, diminuiu 25. Opa, pode parar. Ué, por que pode ir parando, Renato? Porque não está aumentando nem diminuindo o mesmo número. Para ser uma função afim, ainda mais com inclinação positiva, que eu já vou falar o que é isso. Para ser uma função afim, ela ia ter que estar aumentando ou diminuindo o mesmo valor. Nesse caso, se aumentou 50 aqui na primeira, deveria aumentar 50 depois. Acabou. E não. Diminuiu 25. Então, eu já sei que o item está errado. Tá bom? Só disso, eu já sei que o item está errado. E pega a visão, porque muita questão de certo você faz assim. O item já está errado. Agora, deixa eu me ajeitar aqui. Agora, família, se liga. Quando ele fala que a inclinação é positiva, inclinação positiva, galera, quer dizer que ela é crescente. Ou seja, nesse caso, ia ter que estar sempre aumentando a mesma coisa. Tá bom? Ia ter que estar sempre aumentando a mesma coisa. O A é positivo e tudo mais. Cara, fica ligado. Por que? Em 2013, caiu questão teórica, assim. Tu matava rápido. A prova de 2013, eu botei aqui embaixo, na descrição. Tem o link dessa prova. Assistam. Tá bom? E a de 2019. A gente não resolveu ainda, mas a gente vai colocar a correção aqui no YouTube e vai entrar também no nosso curso. A de 2013 está lá no nosso curso para PRF. Agora, vamos lá. Vamos para a próxima. Matamos aí só na teoria. Vamos à próxima questão. Considerando, inclusive, a questão anterior era na prova de 2019. Considerando os dados apresentados no gráfico, julgo os itens seguintes. Os valores associados aos anos de 2008, 2009, 2010. Então, 2008, 2009, 2010. Estão em progressão aritmética. Ele está falando que esses valores estão em progressão aritmética. Ou seja, que eles estão em PA. O que é PA, galera? É uma sequência numérica que está sempre aumentando ou diminuindo a mesma coisa. Show? Acabamos de usar o método dos 50. Está sempre aumentando ou diminuindo a mesma coisa. Então, eu vou ter que pegar os valores de 2008, 2009, 2010 e ver se está aumentando ou diminuindo a mesma coisa. Eu vou colocar aqui, 2008, 2009, 2010. Em 2008, a parada foi 141. Em 2009, foi 159. Em 2010, foi 183. Beleza? Tranquilo? Agora, eu vou ver se está aumentando a mesma coisa. Como assim se está aumentando a mesma coisa? Se o que aumentou aqui, porque está aumentando, né? Foi a mesma coisa que aumentou aqui. Simples assim. Milhões de questões de CESP são assim, tá? Aqui aumenta 18. Tá? Já aqui, ó. De 183 para 159, aumenta 24. E aí? Aumentou a mesma coisa? Não. Então, o item está errado. Por quê? Porque não aumentou a mesma coisa. Acabou. Simples assim. Nosso item está errado. Show? Tudo lindo? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Deixa eu tirar aqui. Internet, senão vai ficar fazendo barulho. Tudo lindo? Errado, né? O item já está errado. Cara, eu não acredito que isso caia. Isso é da prova de 2013, meu filho. Então, é isso, cara. Cai, cai muito. Então, eu estou te falando aqui os assuntos que mais caem, os que têm mais chance de estar na tua prova da PRF. Se tu dominar isso, tu vai mandar muito bem. Porque matemática, raciocínio lógico, matemática, não tem como, galera. Você tem que saber, tá? Senão, tu vai ficar de fora do concurso. Vai ter que esperar o próximo. É isso mesmo. Então, vamos lá. Ainda do texto anterior, né? Deixa eu botar aqui o método dos 50, para você não esquecer. Vem comigo. Método dos 50. O número de acidentes ocorredos em 2008 foi pelo menos 26% maior que o número de acidentes ocorridos em 2005. Calma aí. Já sabe que o problema é de porcentagem. Está vendo como é poderoso esse método dos 50? Já sabe que o problema é de porcentagem. Porque tu identificou ali. Eu já estou te mostrando como resolver. Eu já estou te dando o método do MPP na íntegra. Primeiro pilar dele. São três pilares. Primeiro é o método dos 50, para você aprender a interpretar. Segundo é o R. Estudar, revisar e exercitar. Que é onde você aprende a estudar matemática de maneira correta. E aprende também, galera, o que você vai usar. Porque se você interpreta, você vai botar a aplicação. Vai botar lá para aplicar. E o terceiro e último é a técnica 2080. 20% teoria, 80% exercício. Porque chega de você fazer diversos cursos, que te dão uma teoria imensa. Aí faz um exercício. Depois te joga um monte de exercício lá. Faz aí, meu filho. Faz aí. Sem comentário, a gente pega a tua mão e vai fazendo com você. Então é isso. Aí vamos lá. Primeira coisa, eu já sei que é porcentagem. Só que eu preciso dos valores de 2005 e também preciso dos valores de 2008. 2005, vamos voltar na tabela, foram 110. 2005 foram 110. Maravilha? Já em 2008, galera, deixa eu apagar aqui. Opa, 2008. Já em 2008, família, foram... 2008 foi 1,4,1 ali, né? 1,4,1. Beleza? Voltei lá na tabela. 1,4,1. 110, 1,4,1. Ele quer saber o quanto foi maior. Aí o que eu vou fazer aqui para você, malandramente? O que você faz, filho? Vê o quanto aumentou. Aumentou 31. E aí, galera, o que eu sempre falo. Porcentagem. Está desesperado? Mete regra de 3. Vem comigo. 110 é 100%, porque é referência, né? E o que aumentou 31 vai ser x%. Beleza? Vamos resolver. Multiplica cruzado. Tuf, tuf. Vai. Tuf, tuf. 110 vezes x dá 110x. 31 vezes 100 dá 3.100. Maravilha? 110 está multiplicando, vai para lá e dividindo. Então, isso daí dá 3.100 divididos por 110. Aqui, eu vejo, tuf, tuf. Vai embora, né? Posso cortar. Então, x é 310 divididos por 11. Família, se liga. Olha a maldade aqui. Quando ele fala pelo menos 26% maior, fica ligado que pelo menos você vai encarar a queda. daquele número para cima, tá? Daquele número para cima. Tá legal? Vou dar uma abreviada aqui. Ou seja, quando ele fala que é pelo menos 26% maior, ele está dizendo que é do 26% para cima maior. O que vier é lucro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa divisão já na maldade. Pega a visão que isso é muito poderoso. Aqui vai dar 2. 2 vezes 11, 22. Para 31, vai dar 9, né? 22 para 31, vai dar 9. Beleza. Agora, o 90. O 90 vai dar 8. Opa! Pode parar tudo. Vai sobrar 2, né? Pode parar tudo. Ele falou que é pelo menos 26% maior. Isso daqui está dando aproximadamente 28%, família. Então, é pelo menos 26% maior. Com certeza. Precisa nem continuar a conta. Então, o item está certo. Zero trauma. Pegou a visão? Olha como isso é poderoso. 28% maior. Zero trauma. É assim. Se é aproximadamente 28%, é pelo menos 26% maior. Zero trauma. Show? É essa maldade que você precisa ter para resolver. Então, vamos lá. Top 1. Função no primeiro grau. Mas, no caso, função. São 4 funções que botam no edital. Primeiro, segundo, exponencial e logarítmica. Na última prova, caiu o primeiro grau e caiu o exponencial. Então, fica ligado. Tá? Função no primeiro grau. Função no segundo grau caiu em 2013. Primeiro assunto, função no primeiro grau. Segundo assunto, tá aqui. Progressão aritmética. São os 5 assuntos que mais caem. E o terceiro, porcentagem. Tá aqui. Pode anotar. Tá? E se você seguir o passo a passo, galera, você vai conseguir evoluir como a Ana Paula. Olha o caso aqui. Aluna da 3 de MPP. Eu já te explico o que é isso. O que eu diria é gratidão por ter profissionais como vocês que encontram meios de facilitar o aprendizado da matemática. Porque, para quem já estudou em escola pública, como eu, e não ter aprendido, nada é triste. Mais uma vez, gratidão a vocês, profissionais, que têm uma missão maravilhosa em ajudar as pessoas a terem um cargo e um salário melhor. E, com isso, um Brasil melhor. Porque, a cada dia, o mercado de trabalho está exigindo profissionais de qualidade. Vocês são uma benção na vida de quem busca algo melhor na vida. Obrigada, Ana Paula. Ana Paula, esse é um depoimento que ela mandou pra gente, que ela é aluna da 3 de MPP. O que é a 3 de MPP? A 3 de MPP é aquele curso que você faz e, com o investimento, você se prepara pra tudo quanto é concurso. Exceto pra professor de matemática, que a gente não tem nenhum curso que prepare específico, assim, pra professor de matemática. Na 3 de MPP você vai ter módulo de matemática básica, módulo de matemática com toda matéria do ensino fundamental ao médio, módulo de raciocínio lógico, tudo indo do básico ao avançado, módulo de matemática financeira e módulo de estatística. Ele te prepara pra PRF, pra PF, pra PCDF, pra Polícia Civil do Rio Grande do Norte, pra Polícia Civil de São Paulo. Ou seja, pra todas as polícias civis, PMs, polícias militares, as federais que você vai prestar. Além disso, tem pra... também prepara pra área fiscal e tudo mais. Beleza? A área de tribunais, área administrativa, a gente prepara pra tudo. E o mais legal é que nós vamos abrir as inscrições da Tríade no dia 14 de dezembro. E eu recomendo a você duas coisas. Se você quer se preparar pra mais, pra tudo quanto é o concurso, com um investimento, e essa vai ser a última turma do ano e a gente vai dar uma condição especial pra quem aproveitar. Duas coisas. Você entra no grupo VIP da Tríade, que tá aqui na descrição. Você entra, mas só entra se você quiser, porque esse grupo é só pra revelar a oferta pra você antes de todo mundo. Por quê? A Tríade tem vagas limitadas, porque tem um suporte ao aluno, abaixo de cada aula, tá? E tem também um grupo no WhatsApp, onde eu e o Marcão vamos te guiando. Por exemplo, ah, Renato, Marcão, o que eu devo estudar pra PRF, por exemplo? A gente vai falar, estuda isso, isso e isso. Que tem um módulo de raciocínio lógico e um de matemática voltado pro SESP, diferente desses que eu falei. São sete bônus, tá? Então, se você quer realmente mudar a tua vida em 2021 e ser aprovado, com um investimento, conseguir estudar pra tudo quanto é concurso, então você entra nesse grupo VIP da Tríade aí. E também vai rolar, a partir de segunda-feira, vai rolar a Semana da Matemática e Raciocínio Lógico. Uma semana totalmente online, gratuita, pra você aprender o que a gente vai te ensinar lá, cara. Exatamente, são aulas da Tríade, tá? Vão ter as aulas durante... Perdão, cara, putz. Espirrei legal, hein? Mas vamos lá, pra continuar. Vocês vão ter as aulas da Tríade... Deixa eu passar o pano aqui. Passar o paninho aqui. Pronto, passei. Boa. Ficou. Nervoso o negócio. Vou cortar, não. Bora lá, deixa eu aumentar até a temperatura aqui, velho. Vocês vão ter aulas... Vocês vão poder ver aulas da própria Tríade. Óbvio, nós vamos gravar essas aulas, mas é exatamente o que a gente ensina na Tríade, porque a Semana da Matemática e Raciocínio Lógico é a semana totalmente online e gratuita. E é a semana inaugural da Tríade MPP. Agora, se o teu interesse é só a PRF, cara, aí tu pode ir direto no nosso curso da PRF. Aqui embaixo tem o link, na descrição, clica. Vê tudo o que a gente tá oferecendo pra você. Vê os depoimentos de alunos que já estudaram com a gente. Vê se é pra você. Assiste uma aula do próprio curso da PRF. Vê todos os bônus que nós preparamos pra você. Se for pra você, vai ser um prazer estar aqui, te ajudar nessa caminhada. Se não for pra você, tá tudo bem. Continua aqui no YouTube ou vai estudar em outro lugar. O importante é você ser aprovado. É isso que a gente quer, beleza? De repente não é o teu momento de vir aprender com a gente, beleza? Agora vamos lá, continuando aí a nossa saga Método dos 50. Olha só. Aqui, nessa daqui, eu vou matar dois assuntos e uma questão só. Por quê? Cara, conjuntos e probabilidades são assuntos que caem muito em qualquer prova da SESP. Então, nessa questão, ela aborda as duas coisas. Então, eu vou fazer com vocês, ó. Determinada faculdade, oferta em todo semestre. Pula o texto. Vai direto no item. Por quê? Quando tu volta no item, tu já sabe o que tu quer. Ao escolher um aluno ao acaso, a probabilidade... Opa! Já sei que o problema é de probabilidade. Olha o método dos 50 aí, como é poderoso. De ele estar matriculado em apenas duas das três disciplinas, será maior que a probabilidade de ele estar matriculado apenas em índice. Ai, meu Deus. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Galera, é aqui, meu irmão. É a faca na cadeira. Por quê? A gente vai direto ao ponto. Primeira coisa. O problema é de probabilidade. Mas tem conjunto, ó. Int, map, m, int, map, int, m, map, m. E 15 nas três. Acabou, cara. Conjuntos. Só que ele quer a probabilidade. Então, o que eu vou fazer aqui malandramente? Eu vou montar o conjunto aqui, tá? Vou montar os três conjuntos, porque eu vou precisar usar o conjunto antes. Int, map e m, tá? Beleza? Aí você, caramba, Renato, eu não sei por onde começar essas questões de conjunto. Simples, cara. Muito simples. Toda, toda, toda a questão de conjunto, você vai começar pela interseção dos três. Só que eu vou te dar um bizu pra tu não perder tempo. Porque provavelmente você, de repente, já fez isso e foi achando tudo. Não precisa. Você vai direto ao que ele quer pra ganhar tempo. Ele quer a probabilidade do cara estudar apenas duas. Galera, apenas duas é essa galera de vermelho aqui, ó. Apenas duas das três. Estuda só int, map, só int, m, só map, m. Ok? Então, eu tenho que achar aquilo ali. Aí ele falou que isso é maior que a probabilidade dele estudar apenas int. Então, apenas int é esse aqui que eu botei de roxo. Então, eu preciso achar esses caras antes de tudo. Só que pra eu encontrar esses caras, eu vou precisar começar da interseção dos três. Com a interseção dos três, quinze. Então, aqui é quinze. Pra eu encontrar aqui, ó, int map, int map são vinte e cinco. Então, ali vai ser vinte e cinco menos quinze. Ou seja, aqui vai dar dez. Acabou. Dez. Agora, int m é trinta e cinco. Então, ali vai ser trinta e cinco menos quinze. Que dá vinte. Então, dez e cinco menos quinze que dá vinte. E trinta é map, m. Então, trinta menos quinze que dá quinze. Beleza? Já achei quem eu queria. Quinze. Quinzão. Choribola? Achei quem eu queria. Agora, eu quero apenas int. Apenas int, galera. Int é setenta. Ali vai ser setenta menos... Calma aí. Ali vai ser setenta menos a soma desses caras aqui, ó. Que estão aqui, ó. Pluf, pluf, pluf. Setenta menos dez. Mais vinte. Mais quinze. Maravilha? Tudo bem? Então, vai ser setenta menos trinta, quarenta e cinco. Quanto dá setenta menos quarenta e cinco, galera? Setenta menos quarenta e cinco. Essa bagaça vai dar vinte e cinco. Então, aqui é vinte e cinco. Tudo bem? Choribola. Achei que eu queria. Perfeito. Agora, o que ele faz? A gente sabe que probabilidade é o que eu quero sobre o total. Mas, repara uma coisa. O total aqui é o mesmo. Então, eu vou ter que comparar. Basta eu comparar o quê? Olha pra cá. Basta eu comparar apenas duas. Ele afirmou que apenas duas. Né? Por quê? Por que o total mesmo. Pegou a maldade? Senão, eu ia ter que encontrar tudo pra chegar no total. Apesar que tem os cento e cinquenta ali, né? Já tem os cento e cinquenta aqui, né? Já tem os cento e cinquenta aqui. Mas, mesmo assim, tu vai ganhar tempo. Então, vamos lá. Apenas duas é a galera de vermelho. Vai ser dez. Mais vinte, mais quinze. Opa, calma aí. Dez mais vinte, mais quinze. Apenas duas. Isso tem que ser maior que o de roxo, que foi vinte e cinco. E aí? Dez mais vinte, trinta. Quarenta e cinco, galera. Deixa eu trocar aqui, que eu tenho meus toques com a cor. Quarenta e cinco tem que ser maior que vinte e cinco. E aí, galera? Quarenta e cinco é maior que vinte e cinco? Sim ou não? Sim. Então, o item tá certo. Acabou. E tem certo. Acabou. Zero trauma. E tem certo. Zero trauma. Show de bola? Maravilha, maravilha, maravilha. Zero trauma. Tudo lindo pra você? Acabou. Sem problema algum. Tá aí a resposta. Beleza? Então, agora, vamos lá. Fazer a última questão dessa aula. E essa questão é muito interessante, tá? Vem comigo. Última questão. Assunto que, pô, cai muito. É análise combinatória. E essa questão é muito legal. Vem comigo. Vamos começar aqui no método dos cinquenta. Simbora. Ó, situação hipotética. As cinco lâmpadas tubulares de uma sala de aula foram instaladas formando uma única fileira. Então, são cinco lâmpadas que foram instaladas formando uma única fileira. Por motivo de economia, duas lâmpadas adjacentes nunca poderão ficar acesas ao mesmo tempo. Adjacente é uma do lado do outro, né? Então, nessa situação, há exatamente treze configurações distintas, incluindo todas as lâmpadas ligadas que atendem a exigência. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Imagina só comigo. Você tem uma, duas, três, quatro, cinco lâmpadas. As lâmpadas adjacentes não podem ficar ligadas. Então, se eu botar essa ligada, essa aqui ao lado não pode ficar ligada, que é adjacente. Então, pensando nisso, nós temos algumas possibilidades. Qual é a primeira possibilidade, galera? A primeira possibilidade que nós temos, pessoal, o primeiro caso aqui, né, que nós temos, são todas desligadas. Todas desligadas vai atender. Por quê? Porque todas desligadas vai atender a brincadeira. Porque eu vou ter o quê, galera? Todas desligadas, eu só posso ter duas adjacentes. E para eu ter todas desligadas, galera, eu só tenho uma possibilidade, que vai estar tudo desligado, né? O segundo caso, galera, o segundo caso, para atender a brincadeira, é o qual? É eu tendo uma lâmpada apenas acesa. Uma só acesa. O segundo, uma apenas acesa. Uma apenas acesa, não tem problema. Quando eu tenho uma apenas acesa. Esse é o segundo caso. Deixa eu fazer aqui, divisor. Uma apenas acesa. Quando eu tenho uma apenas acesa, eu vou ter quantas possibilidades? Cinco? Ué, por que cinco, Renato? Ué, porque eu tenho cinco lâmpadas. Então, pode ser a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta. Então, eu tenho cinco possibilidades. Show de bola? Agora, qual é o terceiro caso que eu vou ter, galera? O terceiro caso que eu vou ter é o quê? Eu já vi todas desligadas. Uma acesa. Agora, eu vou ver o quê, galera? Duas lâmpadas acesas. Beleza? Duas. Opa, botainha. Escrito, né? Duas. Acesas. Duas acesas. Pensa aqui comigo, galera. Ó, vamos aqui em cima comigo. Duas acesas. Repara uma coisa. Quando eu acendo uma lâmpada, a outra não vai estar acesa, adjacente. Então, na real, quando eu penso para ter duas acesas, eu vou ter que escolher duas entre quatro lâmpadas. Não entendi. Se são cinco, pensa comigo aqui, ó. Essa, se eu escolher essa, a do lado não vai estar acesa. Ou seja, eu vou poder escolher sempre quantas? Quatro. Porque eu posso escolher essa, ou essa, ou essa, ou essa. Sendo que sempre a adjacente não vai estar acesa. A primeira que eu for escolher. Então, como uma sempre não vai estar acesa, então eu só posso escolher quatro. Vai ter que tirar uma ali. Você sempre vai ter que diminuir uma do total nesse caso. Por quê? Porque você já tem a restrição que uma não vai estar acesa. E aí vai ser uma combinação de quatro para dois. Porque tanto faz... Perdão. Tanto faz qual que você... Deixa eu beber uma água. Tanto faz qual as duas, né? Se eu acender a primeira e a terceira, é a mesma coisa da terceira e da primeira. E aí, combinação de quatro para dois, galera, como é que você resolve? Tem um macetão, ó. Se lembra. Repete comigo. Perdão. Eu botei aqui na descrição um vídeo onde eu ensino... Passa... Eu, Marcão, não sei. Enfim, tem um vídeo onde a gente ensina passo a passo combinação. 4 abre 2. Vai ficar 4 vezes 3, né? 4 vezes 3 sobre 2 fatorial, que é 2. 4 com 2 dá 2. 2 vezes 3, isso dá 6. Então, terceiro com 2 acesas, eu vou ter duas possibilidades. E a quarta e última possibilidade, qual é, galera? A quarta e última é o quê? Ter o quê, galera? Três lâmpadas acesas. Beleza? Três lâmpadas acesas. Quarta... Eu posso ter três lâmpadas acesas, tá? Três acesas. Três acesas. Três acesas. A quarta possibilidade... É... Sou eu tendo três acesas. E pra eu ter três acesas, o que vai acontecer, galera? Eu só vou ter o quê? Uma possibilidade. Por que uma possibilidade, gente? Por que aqui, ó? Três, quatro, cinco. Pra ter três acesas, vai ser... Ligada, né? Eu botei ali ligada. Vai ser o quê? Ligada. Não ligada. Ligada. Não ligada. Ligada. Só vou ter isso. Então, aqui eu só tenho uma possibilidade. Beleza? Agora, pra eu encontrar a resposta, como eu dividi em casos, entra o ou, né? E o ou eu sempre somo. Eu vou somar um com cinco com seis com um. Show de bola? Questão muito legal essa questão. Isso daí dá onze, doze, treze, né? Treze. Show? Ele falou que é exatamente treze. Nosso item está o quê, galera? Certíssimo. Certíssimo. Questão muito boa. Questão complicada. Questão não é fácil, não. Pra você pensar. Tu pensa nisso, ó. Primeira coisa. Pra você, duas adjacentes não podem ficar acesas, você vai poder ter todas as desligadas, atende. Apenas uma acesa, tu não vai ter nunca duas adjacentes. Duas acesas, apenas, tu não vai ter adjacentes. Três acesas. Quatro acesas, se tu acender quatro, tu vai ter adjacentes. Então, vai até só três. Do zero até o três. Show de bola. Treze. Essa foi a resposta. Legal essa questão, né? Muito legal. E agora a nossa mensagem. Se liga. Acredite que você pode, assim você já está no meio do caminho. Cara, se você acredita que você pode, tu já está no meio do caminho. Eu acredito que você pode. Basta você seguir, perseverar, entender que acabou a aula, você vai revisar. E revisar é isso, é fazer questão, fazer questão, errar, 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 começar a acertar. Errar, 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 começar a acertar. Lembra que você vai errar mais do que acertar o tempo todo. Só que chega uma hora que você acerta tanto que aí vem a tua aprovação. Esse é o processo. Valeu? Tamo junto. Foi um prazer. Entra aí no grupo. Eu vou liberar lá pra galera o desafio, o resumo dessa aula e amanhã a solução também. Participe da semana da Matemática Racionais. Mas a gente vai avisar vocês lá no grupo também. Valeu? Um abraço. Até a próxima.